Olá pessoal, agora estamos aqui na telinha, eu tinha gravado Slave, só que no final eu apertei para descontinuar, com isso eu perdi, então vou regravar tudo de novo, aqui pessoal, ela vai criar um pipeline, integração continua, pipeline muito usado para automatizar processos, ok, vamos pavar o crédito, vamos esperar, vamos abrindo uma janela anônima, lembrando que essa janela anônima é um ambiente de trabalho, ok, esse é um dos bons diferenciais que eu vi do Google Cloud, entre AWS e Azure, eu acho bem mais bonitinho, sei lá, o Google Cloud, ok, vamos, para quem não sabe pessoal, sou estudante de engenharia DevOps, DevOps é uma filosofia que hoje em dia é interpretado SMS, é aqui que nós usamos, ok, 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 vamos ver os passos, que eu esqueci já, ok, 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 ok vamos esperar add repository create new repository continuar repository name o name do nosso repository vai ser devops repo é muito eu escolher a nome de repository aqui nós vamos colocar nosso type select id que é esse daqui ok create criando repository esperar create ok depois nós vamos ativar nosso cloud e vai criar um file entrar nesse file aqui entrou ok ok O que é que é isso? vamos criar um depositório, vamos criar uma aplicação sempre com phyton, phyton pra quem não sabe é uma linguagem de alto nível simples de usar, vamos aqui em baixo agora, encarder, game file pra mim, game file, agora clone um repositório pra mim, autorizo, vamos ver se foi a primeira etapa concluída com sucesso, agora vamos abrir nosso editor, open editor, ta abrindo, inicializando, code registrar, vamos esperar, ainda vai entrar, vai clicar em devops, o que ele está no menu, agora eu copiei esse código aqui, vai criar um main file, um activation file, inicializando, vamos esperar, inicializando, vamos esperar, inicializando, vamos esperar, inicializando, um pouco, aqui vai abrir um espaço como se fosse um vscode nosso, um editor de código, pra mim, pra mim parece um vscode assim, de primeira instância, estou falando da nossa instância de primeira vista, uma instância de criar vergonha, é ok, op e inferred, aqui viu só no script aqui ó, vocês que sabem, vocês querem abrir esse ou outro, eu acho mais fácil abrir esse, ok, superar, vai carregar, vai carregar já em, já na mesma página, mas só com os arquivos preparados, pra nós mexer, ok, open editor, esperando, vamos esperar, aqui ó, não vai mexer, nessa parte, nessa parte, essa parte que não vai criar um docker, docker não, um matepy, um arquivo, quais treino matepy, ó, new file, em seu arquivo, esse daqui é uma aplicação flask, da porta 8080, Ok, meu file, ok, salve, ok, clique em developer, ok, ok, agora eu vou escrever um template, um Arlen card de templates, um Arlen card de templates, um Arlen card de arquivo, o folder, um layout de HTML, um layout de HTML, vamos colocar, esse código, ok, bootstrap, bootstrap que é, bootstrap que é uma coisa pra fazer design, sites, vem com o material verbal, vem com o folder, é como se fosse reutilização em outras partes de outros códigos, muito utilizado para economizar tempo, aqui é uma aplicação index.com.br, Ok, create index que tem aí, o que é nosso index que tem aí, ok, é index ou index, é index, ok, tem esse index block, que termina, vai pegar essa parte, vai utilizar em outro código, ok, requerimentos test, ok, aqui pessoal, manda no file devops, no file devops, requerimentos test, no, ok, use um CSS, forçando el OK, agora vamos no nosso Cloud Shell, vou dar esses comandos, CD, entre na part, e xdd adicione, edit commit, criando o commit, e identificar o nome por iniciar o commit, create, agora mande para o repositório, edit push, carregando, OK, docker, OK, 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 repistol, OK, agora o pessoal vai criar um dockerfile, lá na parte que nós criamos requerimentos deste, vai criar um arquivo com uma baleia, vamos ver, aqui nossa baleia, nosso versionador de qual é o código, open source, OK, o que está falando aqui pessoal, vai rodar esse, esse na porta 80, vamos usar a versão 3.7 do Python, OK, agora vamos usar o nosso Cloud Shell, esse Enter, que lembra muito pela P, OK, que vai trazer como se fosse um print, agora aqui, isso, aqui na área check, parado, nossas credenciais, nosso Project ID, além que já tem aqui já, mas, é aqui ó, OK, OK, agora eu vou estar trabalhando com o Vulture Engineer, que é uma instância, para quem não sabe pessoal, é uma máquina virtual, o Google trabalha com aplicas virtuais, o Azul e outros, mas também trabalha com como se fosse um site, então, eu vou colocar o C na localhost, então, na área check, aqui não vai tirar os containers, container, deploy container, OK, então eu vou colocar o quê, aqui no container, Só que nesse irproject.id here, dá pra pegar o que nós copiamos lá. Aqui nós permite como tá pedindo aqui, criando, ok, vamos esperar, depois de criar não vai rodar esses comentários, criando, ok, 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 pronto, VM criado, VM criado é enter, né, é aquilo, VM criado, ok, 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 agora vamos usar o nosso container registro. Não, é registro, é cloudwood. Desculpa o sol. Desperar, usando clean changers, ok, clean changers, not clean changers, assess, treasure, trigger, ok. Ok, great. Olha do céu, perraio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí